Alô galera do Mengão, eu sou Edu Knaip e este é o canal Vencer, Vencer, Vencer As Crônicas Musicais dos Grandes Jogos do Mengão Com vocês, a lenda do gringo, a crônica musical da conquista inesquecível do tricampeonato carioca em 2001 O jogo do gol do Pet, né? Que ninguém jamais esquecerá nenhum rubro-nibro Beleza? Deixe seu like, comente, compartilhe Saudações rubro-negras É Flamengo e Vasco decidindo outro caneco No Maracanã monumental Mengo tá na briga pelo triapapurreto Mas o favorito é o rival Começou Logo de saída, a primeira partida foi um jogaço Toda hora era laica Tete recebendo o método, incremento uma pedrada para abrir o placar Mas no fim do jogo o Vasco deu o troco, surpreendeu e no final conseguiu virar Para o rubro-negro uma derrota fez o time rachar Passa uma semana e o Flamengo é um grama cheio de intrigas Mas o elenco estremeceu Profusão de cenas e problemas bastidores a mil parece que se perdeu Muitos duvidando, quase entregando os pontos, mas isso não é coisa pro mego não Quando a bola rola, o time é raça, é amor, é paixão Meu Deus, Maracanã tá de gente e até Flamengo Vai com tudo, a nação leva a fé Caço invade a área, ameaça faz a finta Zaga dá o calço, derrubou, torcida grita Claro que não, bola na cal Vai Edilson pra bater com muita calma Lava ele pra fazer Chuta colocado com firmeza, um a zero, Mengão Mas Alessandro deu o poder e o Vasco esperto empatou Logo em seguida foi por pouco, Juninho quase virou Mas Júlio César, goleirão do Mengão, tá lá pra salvar Primeiro tempo fechou, Vasco na boa ficou Hora do manto sagrado se superar Vem segundo tempo e lá foi o Flamengo se alimentar no grito épico da nação Não basta que vença dois de diferença, tem que marcar pra se sagrar campeão Mal a bola rola o Mengão, vai-se embora até te driblando Pela esquerda invadiu o cruzor Bola na medida vai Edilson de cabeça guardou Daí para o final é matar ou morrer Mengão tem que jogar apostando pra ver Time vai pra dentro toda hora perigando Vasco contra-ataca, Júlio César vai salvando Ela e cá quem vencerá Tempo quase se acabou Quarenta e três Lá vai Edilson, dominou Zaga chega forte, derrubando Juizão atentou Falta de longe ao gringo Nela tem oração nas gerais Na agonia da galera É agora ou é nunca mais Já te prepara pra cobrar Um segundo pra respirar E lá vai ele chutou Bola com força mandou Lindo trajeto de curva Acerta pro gol É destino É lendário Gringo da nação Um delírio Visionário Tete do merengu Lindo trajeto de curva 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 A CIDADE NO BRASIL